Não brinque com a infância do seu filho, você tem que lembrar, nós temos que lembrar e tem temor Um dia você foi diante do Senhor, num púlpito e consagrou o seu filho Um dia que você consagrou o seu filho, você assumiu um compromisso com o Senhor Eu vou criar meu filho para o Senhor, você não pode esquecer disso Porque um dia lá na eternidade, nós vamos ser cobrados por isso Eu te dei um filho para você criar, o que você fez com ele? O Senhor me deu, mas um dia eu vou devolver para ele Ezequiel, a profecia de Ezequiel, a alma do filho e a alma dos pais são minhas, diz o Senhor A alma do filho, como a alma dos pais são minhas A alma dos nossos filhos pertence ao Senhor Professora, a alma dos seus filhos, a alma dos seus alunos pertence ao Senhor Você está na sua mão, coisa que não é sua A minha filha não é minha, o seu filho não é seu, é do Senhor A alma dos nossos filhos, a alma dos pais são minhas, diz o Senhor Ou seja, a alma dos pais são minhas, diz o Senhor A alma dos pais são minhas, diz o Senhor